Ó, pessoal lá da Lubricar, Nilo, entrou em contato com a gente, mandou um abraço para o Adriano, para o Juninho, toda a equipe lá, o Beto lá da Lubricar. Pessoal ligou aqui para a gente, Tanilo, o bueiro aqui na frente, aqui rapaz, vai dar cagada uma hora. O que que acontece? A NPTV já entrou em contato com a Prefeitura, já solicitou o reparo, pegamos as fotos do antes e depois, certo? Isso aconteceu ali no comecinho da semana e hoje, nessa sexta-feira, a Prefeitura, rapidamente, com agilidade, já mandou os meninos lá. Dá uma olhada como é que estava a situação lá desse bueiro aqui em Santo Antônio da Platina, lá na rua Benedito Lúcio Machado. Só não aguardo, hein, produção? Dá a imagem entrar no ar aí para você que acompanha o nosso programa. Olha só, olha lá, Nilo, ó, estava feio, hein? População cobra manutenção de bueiro e Prefeitura Platinense resolve o problema lá, ó. Rapaz, passar de moto ali em cima, se estiver meio distraído, leva um tombo, Nilo. Cai dentro. Cai dentro, exatamente. E, ó, que legal as imagens lá do pessoal, ó, já fazendo os reparos, Nilo. Uma salva de palmas para a Prefeitura! Aê! Rapaz do céu, aí sim, hein, é desse jeito que o povo gosta, tá, ok? Para você que acompanha aqui o nosso programa do Tanilo, tá aí para você mais uma notícia aqui no quadro Notícias Regionais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.